Prezados e caríssimos amigos e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz do divino Messias permeie todas as localidades, trazendo o amparo necessário para os enfermos, nos hospitais, nas penitenciárias, nas sarjetas, nos lares desajustados. Que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente em todas as localidades que necessitam da fé e do amparo. Neste dia tão abençoado, queremos deixar a nossa mensagem da importância das bem-aventuranças no coração redivivo do perdão do amor fraternal. No coração redivivo da energia psíquica espiritual de reforma íntima para que o nosso planeta de provas e expiações passe de fato e de direito a um planeta regenerador, na reforma íntima que cada um deve fazer. através dos seus pedidos de perdão, de liberação de perdão, de renovação e de amor. Que o amado Mestre Jesus possa estar com todos, hoje, agora e sempre. O servo e discípulo de Jesus Eurípides Barçanuf Amém. Amém. Amém.